Pela história do Daniel Alves, que história do Martinelli? Qual a história do Martinelli? 33 gols na carreira. Isso é uma vergonha, uma falta de respeito com o futebol. Aonde mostra quanto o futebol é sujo, é desonroso. Isso já aconteceu comigo e com você. Porque nós não fomos para a Copa do Mundo porque a gente não jogava no Rio de Janeiro. Porque se eu tivesse jogado no Vasco, no Flamengo, no Fluminense ou no Botafogo, eu e você, nós estaríamos na Copa de 90. Convocar o Daniel Alves é uma mentira, é uma ser vergonhice, é uma falta de respeito. Com o Marcos Rocha do Palmeiras. Isso aí. Com o Mike. Com o Mike do Palmeiras, com o Fagner do Corinthians. Vergonha. Fazer isso para o futebol mostra que vocês que estão dando risada aí, vocês não merecem o cargo que exercem. E por isso que eu não tenho que falar nada para o Schneider, nada para o Johnny Saad, nada para o André Agüera do que eu falo aqui. Eu não sou fazedor de média. Eu não faço média. O que eu tenho para falar é para falar. Convocar o Martinelli e não convocar o Gabigol é uma heresia. É uma falta de respeito. Cambada de aquilo que vocês pensaram. A maior vergonha de todas as convocações. Pior do que a minha e convocar o Bismarck. Pior do que a do Alex, quando convocou o Ricardinho. Pior. Convocar o Martinelli mostra que você, Tite, não deveria exercer o cargo que você exerce. Porque você não é justo. Com o Gabigol. Veloso, Souza e Maravilha. O Gabigol é a maior ausência, sem dúvida nenhuma, dessa convocação. Porque ele vem jogando muita bola e decidindo títulos e sendo campeão há quatro anos no Flamengo. Ele foi artilheiro da Libertadores, ele foi artilheiro da Copa do Brasil, ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro. Ele marcou gol em todas as eliminatórias da Libertadores. Não, todas as finais. Todas as finais da Libertadores. Todas as finais ele marcou, inclusive é que perdeu. Ele marcou quatro gols em finais da Libertadores. Então, assim, é a ausência mais sentida e a grande injustiça que o Tite comete é não levar o Gabigol para o Flamengo. Não é injustiça, é sacanagem. Não é injustiça. É sacanagem. E o Daniel... Isso é a maior vergonha. Isso é uma fraude. Por isso que vocês... E outra coisa, camisa da seleção brasileira é minha, é sua, é sua. Bandeira do Brasil é minha, é sua, é sua, é sua, é sua, é sua, é de todo mundo, meu irmão. Convocar o Martinelli e não convocar o Gabigol, que o Gabigol fez nos últimos quatro anos, é sacanagem. E vocês aí, que são tudo baba-ovo, convocar o Gabriel Jesus, que há oito jogos não faz gol. É difícil porque você levar o Martinelli, porque jogador de beirada, o Brasil está bem servido. E tem 33 gols na carreira, gente. Está bem servido, jogador de beirada, o Brasil está servido. Na carreira. Tem o Paquetá que joga pela beirada, pelo lado dele. O próprio Neymar joga pela esquerda. Então, o que é que tem você tirar o Martinelli e levar o cara que tem comandado o ataque do futebol brasileiro aí? Não sei quantas pessoas estão com a gente no YouTube, eu quero agradecer a Santo Antônio do Pinhal, um beijo para vocês todos. Sabe quantos gols ele fez na temporada? Me fala. Cinco. Cinco. Um cara que faz cinco gols na temporada, que se passear no shopping aqui ninguém sabe quem é. Não levar o Gabigol que fez os gols dos títulos. 29 gols da temporada. Ele fez os gols dos títulos da Libertadores. Você não levar o Gabigol sabe por quê? Será que tem problema de namorada, ex-namorada? Será que tem problema de ambiente? Ô, Tite, você não merece estar onde você está. Você não merece. E vocês, comentaristas de Zé Ruela, cambada de Zé Ruela, vão querer achar que o Martinelli deveria ir para a seleção. O Daniel Alves e não o Marcos Rocha. Cara, isso é uma vergonha. Vergonha. Você já está aproveitando o Black November da Netshoes? Então pressa.